Vamos tentar isso aqui, nível de dificuldade 3 Em geral, é 3, né? 3 é 3 O negócio não é tão simples assim, não é tão difícil É um bicho de sete cabeçadores, vamos lá Opa, já sei, não posso pegar o Rotten Já tá aí compreendendo isso daí Meu Deus, ele fica atrás de mim Vai te catar o Mushroom Podre Ah, cai dentro Ele pula! Como que ele sai daí? Para, cara chato! Morri Chato, 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 chato! Eu tenho que escapar do Mushroom podre Putz, grilo Só faltava essa agora Não, eu não quero ajuda de nada Se eu quiser eu te peço Fica relaxado aí Bem relax Pera Vem que vem Mas essa moedinha de 10 eu queria Mentira! Mentira que ele pulou! Putz, grila! Ai... 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 Seu... Cogumelo podre! Seu podre! Você é um podre, ele tá podre mesmo Ainda quer encostar em mim Ainda quer encostar em mim, cara! Eu queria tão... Ai... Acostar na tua avó, rapaz Tua tia Vamos lá Acostar na tua família Acosta em mim não, não quero nem saber de você Ah... Pula pra lá Não, não, ele pulou de volta! Ele mudou a trajetória no meio do ar Filho da mãe... Ah, você não vai subir aqui Não vai Você não vai subir aqui, dane-se Ele empurrou aqui Filho da mãe! Filho da mãe! Não consegui pegar a bandinha Ah, vem ele! Ah, vem ele! Filho da mãe, vai! Uou! Filho! Isso, fica pra ai, cara! Meu Deus, cara! Ele que bicho chato! Ele que chato da pleura! Ae, passei! Puts! Foi fácil! Vai te catar seu mushroom podre! Blink, blink, blunk! Modo de história aqui, vamos on fire Mentira! Eu não tava entendendo, esse troço some Tá bom, por isso chama blink, blink, blink É blink, blink, blink Ele pisca antes, não é isso? Vermelho Ah, eu não entendi que ele fazia isso Por isso chama blink, blink, blink Compa o outro lado, seu filho da mãe Tá bom, tudo bem, tchau, vai pro saco Eu entendi agora O blink quer dizer ele some É, até que é fácil Que give it up, cara Give it up para os fracos Ae, peguei Pô, show de bola Give it up Mas que é inglês, né Give it up E ali é tenso, hein Ali eu vou ter que me arriscar Eu vou ter que me arriscar e ali Não vai ter jeito Pô, vou deixar dezão assim de bobeira Ah, mas não é tão simples Tchau, formigão Tchau nada Me ferrei agora, hein Vai cair outro Vai cair outro Vai cair outro Formigão Ponte Ah, formigão Me jogou pra fora Formigão Blink, blink, blink Na tua avó Ai, formigão Não, eu não quero ajuda não, mano Ô, 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 ô Luigi Para, cara Chato, cara Insistente Não quero tua ajuda não Vai te catar, ó Eu quero meus dezão aqui Eu já sei como passar Pera aí, tem que ser assim Deixa isso aí Ah, de novo Ele fez de novo, cara Blink, blink, blink Eu vou explodir Não, não dá pra explodir nada Não dá pra explodir nada Não dá pra explodir nada Ai, ai, ai Safadinho Blink, 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 blink hein Não vou pegar nada Deixa essa bagaça aí Eu devia ter ido, na verdade Eu acho Ah, dei mole Eu queria ter pulado por cima dele e ter ido Pronto, foi Pronto, foi Ah, passei direto, dane-se Eu descobri da batalhada Passei direto Que se dane Caia aí, morra Isso, chato Pacaaca Essas formigonas Só formigonas, eu não gosto Mentira 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 Ah, não, cara Que isso Ela foi a formigona Filha da mãe, cara Blink, blink, blink Tá me dando raiva essa Blink, blink, blink Pior que é uma fase fácil da mágica Putz, já ia me ferrar já É fácil a fase Pronto, blink, blink, blink Aqui eu vou passar direto Que se dane, sabe Blink, blink, blink dos infernos Pronto Tchau Tchau, formigão Só um salto, salto Putz, esqueci de pular Ah Ai, ai Too bad Blink, blink, blink Try again Não, que Calluid Calluid na tua vó, rapaz Blink, blink, blink Let's go Ah, aqui eu comecei no começo com volta Ah Esqueci, eu to do começo, tá Pera aí Eu, eu, eu Tenho que dar reboot no cérebro Pera aí Vamos, blink, blink, blink Calma Serenidade Serenidade Não Não Blink Ah Meu Deus, cara Ai, ai, ai Tá difícil, hein Caguei 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 Essa eu caguei muito, cara Caguei demais essa Você tem que dizer que eu caguei, realmente Meu Deus Caguei Essa eu caguei Bizonhamente Não, 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 não Escorreguei Ah Mario Ai, ai, ai Blink, blink, blink Mario Sim, Mario Estão decepcionando o Mario Mario, você não é mais o mesmo Pronto Eu vou passar direto Danse Ai, ai, dificuldade Danse Essas, mudinhas Cugumel... Vamos, cugumel Razulzinho Puts... Passei direto Show de bola P pins É tão simples a fase e eu aqui apanhando, apanhando, apanhando isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter Facebook, em todas as redes sociais várias lives aqui, também me siga na Twitch TV, já falei Twitch TV mas aqui não é rede social, Facebook, Twitch TV Youtube, Instagram e Twitter, beleza? Valeu galera agradeço a sua audiência, assina o sininho também valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fui! E agora